Isto é Rayelder, Donifica e Jorge Né de novo sou Elas pediram Realgar com vidão para o bão testa bem Realgar com vidão para o bão passar Caio em porta um e caio em porta na P microphone Migadeus no Pôleim estalina para passar Meio mulherada, falho que sou tebrada Simba chata, bota em conta com as drogas Muita pira, louco, é choro E uma animada, gau Bota ali, para não me engançar 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 Ali, gêmea, que lhe tá tocando, é chobre a busca Bozo, Bozo Este rei é de na casa Ai, Cabo Verde Tira menina, tira Tira, tira, tira Tira menina, tira Tira, tira, tira Tira menina, tira Tira, tira, tira Tira crioula, tira Tira, tira, tira Toma neto Wow Viejo Legenda por Sônia Ruberti A nossa gaita vai te matar, mulher bonita vai me matar, a cachupa vai te matar Tira, 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 tira menina, tira, 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 tira menina, tira Ai que sabura, festa é festa, ele pronto Esse mambo tá muito bom, esse mambo também muito bom Esse mambo tá muito bom, esse mambo também muito bom Deixa, 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 deixa Ah menina, não, para assim, não, tem que parar de barra, meu Nossa, ele tá matando A nossa gaita vai te matar, mulher bonita vai me matar, a cachupa vai te matar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Amém.